Bolsonaro foi visitar crianças numa escola e ele ali, conversando com as crianças, revelou mais um pouco daquilo que eu venho falando aqui e que eu insisto, se não se perceber isso, não vai se perceber para onde nós estamos caminhando. Bolsonaro perguntava para as crianças a seguinte coisa insistentemente, várias vezes, você gosta de mim? Eu sou um cara legal. Estuda tabuado em português, viu? Depois ele repetia isso, mas de tudo que ele mais repetia era, você gosta de mim? E depois ele completava, eu sou um cara legal. Não é interessante, gente? Não é interessante que uma pessoa como o Bolsonaro precise falar com as crianças e precise perguntar se elas gostam dele? É de uma extrema carência isso, gente. Isso é de uma extrema carência. É interessante, né? É interessante porque Bolsonaro tentou de todas as maneiras tirar da praça um livro didático que o apontava como homofóbico. Gozado, ele se diz, ele se diz homofóbico, quer dizer, ele tem um vídeo onde ele bate na mesa, dizendo, eu vou ser homofóbico mesmo por causa de que eu sou deputado e posso ser. Foi ele que diz na televisão, queria ter um filho bandido, mas não um filho gay. Aí depois, quando essas coisas começam a se perpetuar, ele começa a pensar, o que pensarão de mim no futuro? O que essas crianças pensarão de mim no futuro? E aí ele corre atrás das criancinhas, perguntando se elas gostam dele. Ele teve 57 milhões de votos? Não era pra ele estar perguntando isso. As pessoas demonstraram um certo apreço por ele. Mesmo que desses 57 milhões, uma boa parte tenha sido antipetismo e não voto pra ele, assim mesmo ele teve lá os seus 20% de pessoas fanáticas. Mas ele precisa mais, né? No fundo, no fundo, ele não acredita nos fanáticos. No fundo, no fundo, ele gostaria de ter crianças gostando dele. Ou seja, uma certa espontaneidade. Pessoas que olhassem pra ele e falassem, eu gosto de você. Você é um cara legal. Essa carência que move pessoas autoritárias é muito esquisito. É muito esquisito isso, gente. Hitler adorava estar no meio das crianças. Stalin não podia ver uma criança que ele pegava no colo. Há um desejo imenso, imenso de ser amado por essas pessoas que que cultivam armas, que desprezam todos os adultos. Mas eles precisam ser amados por crianças. Amados espontaneamente, amados pela ingenuidade. É como se eles soubessem que eles têm duas faces, né? Que eles têm uma face carente que precisa de amor e uma outra face de mágoa, de destruição, de fracasso que desejaria pisar em todo mundo. É... É preciso entender o porquê que nós conseguimos colocar uma personalidade infantil. Infantil, porque isso é um traço da infância, né? Essa coisa de desejar ser amado incondicionalmente tem a ver com um certo narcisismo infantil. Um certo egocentrismo infantil. Uma certa indisposição ainda para o mundo. Esta... Esta... Esta infantilidade, digamos assim, como é que nós pudemos colocar na cabeça do país, né? Principalmente num regime como o nosso, num presidencialismo forte, como é que nós podemos colocar um infantil lá? Nós já colocamos de tudo lá. Mas infantil a gente nunca tinha colocado. Não mesmo, gente. Não mesmo. Nós já colocamos ali, olha, de general, passando por operário, mulher. Nós temos até índio agora, né? Na vice-presidência. Mas infantil, uma pessoa infantilóide, nós nunca tínhamos experimentado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês podem ficar chateados comigo. Mas eu sou super sincero, franco. E vou dizer uma coisa para vocês que tem que ser dita. Tem que ser dita. Aos meus 62 anos, eu acho que eu tenho condição de dizer isso para vocês. Esse Bolsonaro está lá por culpa de 20 anos ou 10 anos, no mínimo, de nossa educação extra-escolar. De uma educação... Eu vou dar dois exemplos, mas vocês podem depois pegar figuras proeminentes da mesma laia. E laia é o nome certo para isso. Durante 10 ou 20 anos, nós tivemos aí sobre o tacão de palestras de tipo Pondé e Carnal. Que são falas de infantilização. E deu nisso. Deu Bolsonaro. Se educou uma classe média escutando palestras desses dois... Dessas duas... Desses dois cocôs. Um cocô de direita e o outro cocô fingindo ser de esquerda. dizendo que nós não podíamos ter utopia e que não podíamos torcer por um mundo melhor. Tínhamos que torcer por um mundo pior. E o outro dizendo que tudo se resolve a partir de uma interiorização, a partir de uma modificação do eu interior, a partir de vocês fazer uma transformação interna. Estas duas bestas educaram muita gente que ficou aplaudindo essas palestras achando que estava aplaudindo coisa que não era o pior coach do mundo. Mas era o pior coach do mundo. Não era nada de acadêmico, nada de científico, nada de filosófico. Até porque são duas pessoas que nunca leram de fato. Sempre leram orelhas e tentaram adivinhar o resto. Mostrei isso no meu blog que Carnal não sabia o que era o imperativo categórico. E mostrei isso no meu blog várias vezes, como o Pondé não lia o que falava, que lia. Sem contar as besteiras, sem contar as besteiras banais, do sujeito falar que o mais pesado e o mais leve cai, o mais pesado cai mais depressa. No caso do Pondé. Essa gente enganou uma classe média que podia ter aprendido na escola, mas não encontrava na escola as palestras. Essa gente enganou aquela mulherada que vai na Casa do Saber. Essa gente enganou um monte de gente que pagava para assistir essas duas pessoas. E o que elas faziam? Uma enfiava o bolsonarismo, a outra enfiava a retirada do mundo. De um lado a despolitização do Carnal, de outra politização à direita do Pondé. Deu nisso. Deu numa juventude que acabou saindo às ruas para combater a corrupção e levar para a presidência uma criança, um infantil, igual a elas que ficaram assistindo essas palestras. Porque são dois tipos de palestras que infantilizam as pessoas. quando você não tem coragem de olhar para as utopias, você está se infantilizando. Criança não tem utopia. Criança é pampão queijo queijo. Ela tem imaginação, mas utopia não. Utopia é coisa do adulto, do maduro, daquele que pode pôr no horizonte o inatingível. Porque pôr no horizonte o inatingível é ter uma coragem fantástica. Lutar pelo mundo melhor é ter uma coragem fantástica. Isto é o que o Pondé não queria que se fizesse. Ele queria a infantilização de quem não tem utopia. A criança nunca tem utopia. Do outro lado, a pessoa que retira você da política. Que fala que as transformações do mundo só são importantes depois que você se transformar. E o caminho para você se transformar é qual? É você fazer uma reflexão interior é você aplicar uma ética para o seu próprio eu. Quando na verdade ética não pode ser aplicada ao próprio eu. Ética é alguma coisa do coletivo. Até porque a ideia de ter um próprio eu, se ele estudasse um pouquinho de filosofia e lesse Pascal, ele já iria desconfiar de que ter um próprio eu, tem lá suas limitações. Bastava ler um pouco também do Machado de Assis e ver o conto do espelho. Mas ele não tem cultura para isso e foi infantilizando também a juventura de classe média. Iguais a esses dois foram proliferando e aqui e ali palestrinhas, todo mundo virou palestrante e começaram a encher o bolso de dinheiro desses infantis que foram assistindo e que carregaram os seus movimentos para a ideia de pôr uma criança maior para chefiar as criancinhas. Nós estamos saindo desse torpor, nós estamos saindo dessa noite infantil, nós estamos saindo desse Halloween agora. O canal é um pouco isso, gente. As pessoas começam a perceber que para enfrentar o mundo é preciso estudar, é preciso refletir, é preciso se politizar, é preciso viver coletivamente e é preciso ter coragem. E o pseudo-intelectual está começando a decair, está começando a baixar sua bola. A gente tem que pôr um B17 na testa do Pondê tanto quanto a gente deve pôr na testa do Carnal. Até para lembrar as fotografias que ele tirava com o Moro, né? porque essa gente toda quer só uma coisa, eles não querem o bem do Brasil. Eles querem dinheiro. Só isso. Só isso. E foi graças a esse tipo de gente, a esse tipo de pseudo-intelectual que nós votamos em Bolsonaro. Eu tenho certeza, gente, que se vocês fizerem uma reflexão comigo e acompanharem esse movimento de raciocínio, vocês vão me dar razão porque nós entramos numa noite infantil, numa grande noite de Halloween. Vamos brincar, vamos brincar, eu brinco de não ter utopia, porque não preciso, eu já estou no reino da fantasia, eu mesmo, né? Vamos brincar de ser pessimistas, vamos brincar de modificar o eu. Reparem, reparem como em um determinado momento, as livrarias se povoaram de livros de autoajuda onde os autores não eram mais de autoajuda, eles eram pseudoacadêmicos tipo Pondé e tipo Carnal. Ainda está esse movimento nas livrarias, mas eu já percebo que as pessoas que chegam ali começam a desconfiar que aqueles livros estejam ali na parte de filosofia e começam a deslocá-los para a parte de autoajuda ou mesmo para a parte do lixo. está mudando, está mudando e vai mudar, e vai mudar. Porque essa garotada que saiu na rua para pedir mais ervas para a educação não é uma garotada que vai alimentar Carnal ou vai alimentar Pondé. Eles parecem começar a perceber que é preciso alguma coisa mais profunda. Talvez seja necessário ler de fato Karl Marx e não falar dele como esses dois falaram sem nunca ter lido, sem nunca ter estudado. Porque essa gente não estuda. E eu provo que elas não estudam. Como é que pode estudar um cara que todo dia dá uma palestra? Eu vejo por mim, eu estou 24 horas aqui produzindo e para que eu consiga continuar estudando e produzindo academicamente, eu tenho que dormir 4 horas a menos para usar minha madrugada para poder fazer aquilo que eu não tenho feito mais de dia. Esses caras não, eles dormem bem, comem bem, eles são ricos. Eles preparam uma palestra vagabunda e vão repetindo aquilo o ano todo. E publicam adoidado, só senso comum, só bobagem. E uma mágoa que eles têm do mundo. O mundo não pode ser um mundo adulto. tem que todo mundo ser criancinha igual a eles e louvar a criança maior chamado Bolsonaro. E não se enganem, gente, porque exatamente nesse momento, essas pessoas que eu estou citando e outras que se assemelham estão tentando pular fora do barco Moro e do barco Bolsonaro. Duvido que o queira tirar fotografia com o Moro agora. Duvido que o Bolsonaro queira tirar fotografia com o Bolsonaro agora. Duvido. Eles estão como lobão fugindo do B-17, mas nós vamos pegá-los. Não deixe, gente, de marcar a ferro na testa do B-17. Bote a suástica na testa desse povo. Todos eles. Do mais jovem é mais velho. Não perdoe. Por que, gente? Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Esse pessoal vai aparecer rapidinho com o dinheiro do Partido Novo e com a ideologia do Dória ou coisa similar. E fingir que nunca estiveram do lado do Bolsonaro. Não deixe. Não deixe. Não vamos deixar. Não vamos deixar. Eu confio em vocês, gente. Eu sinto que o canal está crescendo exatamente porque há uma quantidade grande de amigos, de companheiros, de brasileiros que não querem mais ser massa de manobra. Querem fazer a história. Para fazer a história nós temos que estudar e nós temos que conversar. Mas antes de tudo, gente, a gente tem que ser amigo dos amigos. O que significa isso? proteger os nossos deputados de esquerda. Todos eles. Entender o papel de cada um. E mais do que isso, gente, trabalhar para uma divergência honesta entre as esquerdas. Divergência honesta significa o que? Não queimar a proposta do outro, mas usar a proposta do outro para discutir a sua, que é o que eu tenho buscado fazer aqui no canal. confio em vocês. A gente vai pegar esse país de volta. Dá like, passa para frente. Quando passar para frente o vídeo, pede para a pessoa, olha, você viu o vídeo aí, se inscreva no canal. E lembre-se, se você puder colaborar com o canal financeiramente, colabore. isso nos dá poder de fogo muito grande, em todos os sentidos. Daqui a pouco eu volto.